Pessoal, eu estou aqui em frente a Lojas Rene, aqui no Chovem Paladio, Curitiba Vou mostrar pra vocês lá o interior dessa loja, aqui é uma loja bem famosa no Brasil Vamos lá, vamos conhecer, mas antes desse seu like aí, curte, compartilha, já se inscreve no canal aí e bora pro vídeo Bem, Lojas Rene, conhecida no Brasil, né? A loja bonita, loja de roupa e tem até perfumaria também Nossa, bonita, hein? Vamos conhecer aqui o interior da loja Você conhece a loja Rene, conhece na sua cidade, não sei Coloca aí nos comentários, já entrou na loja Rene? Não? Então acompanha aí no canal pra você conhecer o interior da loja Rene Olha, cada relógio bonito, hein? Nossa Um mais bonito que o outro, vamos dar um bisu aqui, eu gosto de relógio, você gosta? Bonito, presente, perfumaria Olha, perfumes lá no cantinho, ó Muita coisa bonita Perfumes de marca, sem marca Loja de roupa feminina Olha aí, ó Olha esse vestido, bonito, hein? Aí, amor, R$259,90, hein? Bem colorido Bem verão agora, primavera, né? E aí, eu acho que é por isso também Acabam tendo roupas mais coloridas, né? Tudo isso É uma época muito boa O sol sai um pouquinho mais Aqui tem uma outra variedade de roupas femininas também Entendeu? Bem, eu não conhecia a loja Rene Eu conhecia em outro estado Aqui no shopping eu não conhecia Então, eu tô mostrando aí pra vocês A loja de departamento Rene Aí, ó Roupas variadas É isso, ó R$49,90 Blusas Blusinhas, ó Básicas, né? Olha lá, provador feminino Acessório, lingerie Tudo bem, hein? E vamos lá Vamos passeando, né? Conhecendo Gravei o vídeo aqui no portão Lá no terminal Só não gravei no bairro Porque hoje é domingo Tá fechado E eu quero mostrar pra vocês O bairro aqui As lojas Tudo isso Então, eu não gravei No bairro Mas gravei no terminal E agora eu tô aqui Fazendo um vídeo Tem um vídeo também no canal Do shopping Paládio Pra vocês Dá um acesso aí Pra você conhecer Você que não conhece É um shopping moderno É um dos maiores Shopping aqui da região Aí, blusas masculinas Aí, essa daqui, ó R$99,90 R$69,90 Mais básica Bonito Meias E faz frio, hein? Cadê a meia? Vem pra cá Vem preparado Porque aqui O frio castiga Obrigado, pessoal Obrigado pra você Deixar o seu like aí Você deixar o seu comentário Qualquer dúvida Deixa aí Eu e a Bruninha A gente vai ser um prazer Tá É Respondendo vocês Entendeu? Aqui, ó Roupas de De crianças Tá vendo? Não sei Eu tô de roupa de criança É isso Só dando um Passeio na loja Ali aos caixas Só aqui Curitiba Lugares para Família Que você encontra Tá cheio, hein? Domingo, né? O pessoal tá aproveitando Pra fazer as comprinhas Que você encontra Variedade de vídeos, né? Que você quer assistir E sempre te ajudando Com informação Com conteúdo Pra você vir aqui pra região E você ficar ao máximo Informado Pensando que passasse o foco, né? É, eu vou ficando por aqui Aí, mais roupas por aqui, ó Calçadas Chinelos Chinelos R$159,90 Bermudinho, ó Gostou? Vamos lá Vamos voltar Blusões Perfumaria Perfumaria Já mostrei É isso aí Vou ficando por aqui Pessoal Vou ficando por aqui Lodias Reni Chapa em Paládio Deixa seu like aí Curte Compartilha Já se inscreve no canal aí Tamo junto Até o próximo Tchau, tchau Tchau